Música Você vai me desculpar hoje cara, mas eu tenho que agir com um deboche assim Desculpa, hoje eu também vou estar pra baixo, eu tô queimando em febre tá rapaziada Mas eu vim aqui gravar pra vocês, essa semana foi uma semana tensa, boa, muito boa tá Essa semana pesada e ontem a noite eu falei, hum, tô cansado pra caralho né Mas deve ser a semana, na verdade eu medi agora, eu tô queimando em febre Mas eu vou gravar aqui pra vocês e vou deitar lá, vou dar uma dormida Deixa eu falar uma coisa pra vocês rapaziada Eu vou levar no deboche, então desculpa aí você o corintiano da fé É o meu corintianismo, o meu corintianismo, vai tomar no cu Eu tô cansado cara, eu tô cansado desses papos de fracassado Que usam como muleta pra justificar um clube que hoje se apequena É um clube pequeno Vocês tem que assumir que hoje o Corinthians age como um time pequeno O Corinthians enfrenta um Flamengo triste, ruim, cansado E é claro que os caras são um time melhor, é claro que o Flamengo tem peças melhores Mas não tinha momento melhor pra chegar lá e fazer um jogo digno Eu até falei durante a semana, eu não acho que vai ganhar Mas entrar em campo do jeito que entrou hoje Assim, você vai me desculpar, mas eu vou debochar mesmo Vou rir da cara mesmo Porque Não, não Ó, é Vamos começar falando já desse lateral direito aí Porque, deixa eu te falar uma coisa E eu vou mandar o papo reto, tá Eu entendo que haja jornalistas que lambam a caceta do Fagner Né Peguem a chapeletra Porque ele quer ganhar um gracejo Uma entrevistinha Então ele tem que mamar Mas esse cara eu sei que ele vai sempre fazer isso Agora o que eu não entendo é quem gosta do Corinthians Torcer pra renovação de um sujeito como esse É uma aberração Você querer renovar com um jogador Tão, desculpe, como jogador Se acovarda o tempo inteiro É um jogador que sente dorzinha no cabelo Quando o bicho tá pegando em campo É o primeiro a querer sumir Que engraçado, né Quando tá se ganhando Quando tá se ganhando de 3 a 0 2 a 0 Joga até o final Mas é sempre o mesmo processo Hoje eu postei lá no nosso Instagram o seguinte Ó, pequena enquete sobre esse sujeito Fagner vai honrar o manto Ou ele vai pedir pra sair Ou ele vai, né, se acovardar e pedir pra sair Adivinha o que ganhou com a maioria da porcentagem Mas você é obrigado a ver Jornaleco Ferreco Esses da pior qualidade Lamber o bago de um jogador tão podre Hoje em dia Como é esse Deixa eu falar uma outra coisa pra você Que defende esse técnico fraco e sem repertório Eu já falei, né, alguns vídeos atrás Hoje o cara falou até pra mim Pô, Croizão, eu não queria ter que concordar com você, cara Mas é mais uma que você tava certo Eu sempre, eu tô acostumado No início do ano E olha que eu sou um imbecil, hein Eu não sou nenhum gênio Eu não vejo nada Não sou o homem do futuro Eu sempre aviso Técnico fraco Sem repertório Hoje se você não viu O quão fraco é esse português de repertório Ele não sabe modificar a partida Quando a gente tá sendo Literalmente trucidado pelo time do Flamengo Que é um time superior Mas vem muito mal Quando a gente tá sendo trucidado O cara não consegue mexer E a gente fica lá Agoniado Fala comigo Até você, cara Não tem problema Você que discordou comigo no início do ano Vem cá Vamos trocar uma ideia Vamos ser justo Conversa comigo Eu tô de boa Você que fala Pô, Croizão Eu não queria acreditar Eu vou responder você aqui nos comentários Eu não quero, cara O bagulho não é querer tá certo O bagulho é que vocês me ouçam Porque eu não falo aqui pra torcer contra Eu falo pra evitar Esses vexames como hoje E aí pode ter certeza Que vai aparecer o pensamento de fracassado Assim Nossa, mas não perdi há tantos tempos É claro Olha os jogos que a gente fez Tirando o Fluminense Mas calma Calma Já já a gente ganha lá do Córdoba Lá do Coquim Bonito E aí aparecem Os grandes benfeitores Que são Tem uma clínica Tem um olhar clínico Sobre o futebol falando Fala dele Porque hoje esse fala dele É a argumentação de fracassado Que é mais Mais utilizada Porque ela é eficaz Porque o cara É um oportunista Ele espera o momento certo Eu falo Que o cara é fraco Quando o time tá ganhando Porque mesmo ganhando Você vê irregularidades Eu não espero o resultadinho Pra vir falar Certo? Eu falei que o Antônio Oliveira É um técnico fraco E sem repertório Quando ganhou Não vieram alguns aqui Chorar mingar Porque lambem a caceta De técnico Tá aí Hoje se você não viu isso Ah, mas é o Flamengo Você quer um teste com quem? Você quer medir O que é o Antônio Oliveira Contra o Coquinho Bonito? Contra o Nacional do Paraguai? Ah Então pra você, cara Que tá comigo sempre aí Que sempre entende O que eu falo Que bom Porque eu não posso Atingir a torcida inteira Mas eu posso atingir Você que acompanha aqui Sabe A maioria das coisas Que eu falo E acaba acontecendo É porque eu não sou um gênio Não Eu sou um imbecil Mas eu tenho O básico Que é não ser um lunático Esse papo do meu corintianismo Que eu sou um corintiano da fé Acaba infectando um ou outro E acaba É meio que transformando As pessoas Burras Uma coisa é você amar o seu clube Não perder a esperança Outra coisa é você agir Como um perfeito burro É um técnico sem repertório Ah, Croizão Manda embora e traz quem? Existe um departamento De futebol Hoje no Corinthians Não existe? Porque se quiserem Me contratar Eu vou Eu vou Eu vou Aí eu ajudo nessa questão Não é? Ninguém quer vir aqui Gravar vídeo hoje, né? Ah Não é? Quem quer vir aqui Falar hoje? Ninguém Eu venho Sem problema Eu não me acovardo Eu não peço pra sair Quando o time tá perdendo Eu não sinto dorzinha no cabelo Eu tô aqui pra zoar Quando eu ganho Eu venho aqui E aí quando perde É isso Agora é muito fácil Quando esse técnico Sem repertório Vencer de novo Você voltar aqui E falar Falar dele Porque é um raciocínio De burro Lento Então que bom Que você que já me acompanha Há muito tempo Sabe Como eu ajo aqui E o quanto esse técnico É fraco É sem repertório Certo? Ah, mas vai tirar quem? Vai colocar quem? Com todo respeito Eu já vi times inferiores Absurdamente Fazer jogos melhores Contra o Flamengo Se você vai me vir Com essa desculpa hoje Vendo tudo que aconteceu Ou você tá agindo No mau caratismo Ou Você tá agindo No mau caratismo Porque você não quer Porque você não quer Tá errado Então eu vou falar Pela última vez Pra gente seguir Você é imoral Se você concorda Com essa aberração Que é Você viu o passe Que deu o vovô Fagner Hoje? Hã? Meu nome é Fagner Não consigo fazer Desculpa Você viu? Hã? Você viu os passezinhos dele? Você viu as jogadas Que ele mata? Você viu o quanto ele Acompanha o contra-ataque? É, muito bom É o melhor lateral De direito Em atividade No Brasil Pra que serve o Paulinho? Desculpa Ídolo Amo o Paulinho Não tem que renovar É um martírio Renovar com o Paulinho É um balbúrdio É um escárnio Eu não sei o que te dizer Mais pra você entender isso Ah, mas agora Tem o coronado Como é bom, né, cara Esperar o tempo O tempo Ele é o rei da razão Até então Esse cara Não justifica Um peido Do salário Que ele tá recebendo Ah, machucou Ah, dengue Ah, não sei o que lá O cara foi poupado Em vários jogos Pra chegar hoje E jogar 20 minutos Um cara de 2 milhões 1 milhão e meio Cara, o time é uma bagunça É um catado em campo Hoje a gente assistiu A gente teve o desprazer De ver um dos times Mais ridículos Esse talvez seja o jogo Mais ridículo Que o Antônio Oliveira Já fez E olha que ele já fez Alguns Isso aqui é pra mim Isso aqui é pra mim Ah, preciso orar banheiro Ah, preciso orar banheiro Ora, pois, pois E a gente em casa Muda essa porra Caralho Então Ora, pois, pois Ora, pois, pois Viva Viva o caralho Vaco Sem tempo Ai, cara Olha, mas eu confesso Que na narração Hoje Pelo menos eu rico O narrador falando Que foi a queima rosca Foi o momento mais Cara, o momento De mais felicidade Que eu tive hoje No jogo Foi o narrador Luiz Carlos Júlios Falando Ai, foi a queima rosca Aliás, quem queimou A nossa rosca Foi o Flamengo Mais uma vez Aliás, deixa eu falar Pra você Não adianta você chorar Virou tradição Perder pro Flamengo Aliás, tá ficando normal Porque o Flamengo Hoje age Como o time grande Que é O Corinthians Age como um time Minúsculo Porque o Corinthians Está se tornando Um time pequeno O tamanho da torcida Não vai manter A gente com credibilidade No mercado Não vai manter a gente Aí disputando título O tamanho de torcida Não vai mudar nada A gente pode, né É legal falar Que nossa torcida Não tem igual Que o bagulho é doido Só isso O que mais você tem Pra se orgulhar O que mais você tem Pra defender Um técnico tão fraco Renovação de dois jogadores Que já eram pra ter sumido O senhor Félix Torres Hoje me saiu um baita Baita azeitona Do Equador Essa é a grande realidade Gosto muito Defendi Hoje Ultimamente Aliás Ele serve muito mais Pro ataque Do que pra defesa Mas no jogo de hoje Me irritou muito Aliás Que porra de escalação é essa Simplesmente Ele tirou do rabo Os três zagueiros Falou Toma aqui O Gustavo Henrique Olha aqui Toma aqui O Cacá Toma aqui Agora Toma aqui O Félix Torres Nunca fez essa porra No jogo com a equipe Mais qualificada Ele me inventa Pramengo Falou Putz Um monte de time besta Fraquinho aqui Dessa porra Dessa competição tosca Que é a sul-americana Não Deixa eu inventar Uma escalação Direto do meu Rabo Hoje Contra o Flamengo O garro de primeiro volante E o bidão solto Cara Eu não sei se eu tô delirando com febre Ou se eu tô realmente Falando isso Cara Eu vou no posto amanhã Porque eu tô com medo De estar com dengue Cara Espero que não Se o Cacá me perde um gol na cara E não dá nem pra culpar o Wesley Porque por incrível que pareça O sistema de jogo inteligentíssimo De Antônio Oliveira Focou o jogo No lado do Romero Mas caralho Mas caralho A gente tem o melhor Ponta esquerda Hoje Dos últimos tempos Do Corinthians em campo Por que que essa porra Dessa bola Não chegou no Wesley E as vezes que chegaram O moleque tentou Mas não O inteligentão Focou o jogo lá No ponta do Meu Deus do céu Eu não sei o que falar pra vocês Cara Eu Ah isso é um jogo de brasileiro Você viu em que posição a gente tá? Você já viu? É décimo quatorze Décimo quarto A gente vai cair ainda Isso Vamos largando lá Vamos dar tempo Pro grande técnico E eu falei pra vocês A minha paciência com esse cara Já tava no auge Depois de hoje Desculpa Pra mim A minha paciência já foi Concorda É um técnico Que tem muito a aprender Mas não no Corinthians O Corinthians não é estágio Como fez com o Silvinho A gente não avacalhou Estagiário Silvinho Com Evita E o caralho Ah vocês lambe saco Do português Porque é de grife Ah Espero que não Cara Se não fosse o Carlos Miguel Hoje era pra ser um 5 a 0 Pro Flamengo 5 6 Como jogaram fácil Parecia o time da rua Aqui o Corinthians Os adultos contra as crianças Né Aí o vovô Fagner Que era pra ser o líder Não é? Não chama a responsabilidade O capitão é o Paulinho Paulinho que tava sem jogar Há meses Há anos Chamou a responsa Botou ainda Capitão no braço Vovô Fagner Eu não quero Meu nome é Fagner Meu nome é Fagner Meu nome é Fagner Doisinha no cabelo 3 a 0 3 a 0 Pros caras Meu nome é Fagner Vou sair aqui Ai o Flamengo Nossa Que timão Vou sair aqui Meu nome é Fagner Eu tenho 40 anos Mas Ai sim Tinha o cabelo Vou sair Cara Tem assim Duas certezas Né cara No Corinthians Uma é Que a gente vai perder Contra o Flamengo E a outra Que o Fagner Vai se acovardar Vai pipocar Jogador fraco Né Teve um momento bom No clube Muitos aí Mamam Ai é ídolo Legal que vocês tem Um baita ídolo Como esse Mas hoje Cara É uma piada Ainda estou vendo O vagabundo Defender a renovação De um cara Como esse Vai para outro clube Ah ele vai arrebentar lá Pô que bom Que vai O próprio Cássio Ah Eu vou falar do Cássio No final Mas é isso Né Parabéns aí O Carlos Miguel Eu ainda vejo Cara Puta mano Olha É o que eu falo Eu ainda vejo O vagabundo Querendo crucificar O Carlos Miguel Porque ai Ele tomou um gol Que era defensável E eu até concordo Com você Só que ele defendeu Uns outros 30 Meu amigo Tenha prioridades Né Faça direito Essa leitura Tenha um equilíbrio Porque se ele tomou Um defensável Ele defendeu Vários outros Quase que impossíveis Pelo menos Dois chutes Do Cebolinha Quase Sei lá 3% dos goleiros Do Brasil Pegariam Porque já Já fica sem opção Se o Carlos Miguel Falhar O Cassião Pode sair fora Quem que vocês vão Colocar agora Quem que vocês vão Crucificar agora Porque o Cássio Vocês ainda Podiam falar Ah Tá agarrado em 2012 Mesmo sendo De mau caratismo Isso né Que o Cássio Ganhou até 2017 Mas O Cássio Vocês podiam falar Ah lá Tá se escolhendo em 2012 Vocês vão começar A queimar o Carlos Miguel Vão falar Que ele tá se escolhendo Em que Ó Mais uma derrota Pro Flamengo O que virou Rotina No momento Onde os caras Tão mal pra caralho Aí Não é sonhar E a gente pode Derrubar o Tite Toma aí Mas só se agora Eles derrubaram É o nosso Não sei se eu ficaria Tão triste assim Não Né Enfim É Não tem mais O que falar não Aí no final do jogo Ele me inventa Maná Maná Biro Opa gente Não tem mais O que falar não Isso aí Tchau